O Paulo Galha é economista da Fator Administração de Recursos, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, e acaba de lançar o livro Complexidade Econômica, uma nova perspectiva para entender a antiga questão da riqueza das nações. Paulo, queria que você explicasse um pouquinho esse conceito da complexidade aí, para a gente começar nosso potibola aí. Tá. Essa discussão de complexidade, ela é um pouco, quase antiga já entre economistas. Ela começou ali pelo final dos anos 80, quem capitaneou isso daí foi o Instituto Santa Fé. O principal ministro desse projeto era o Brian Arthur, que era um economista que, na verdade a história, para contar bem rápido, é o seguinte, um grupo de economistas se reuniu com um grupo de físicos, lá do Instituto Santa Fé, no final dos anos 80, para ver como eles podiam, especialmente os economistas, para ver como eles podiam experienciar nas ideias da física, e os físicos também estavam interessados em ver o que os economistas estavam fazendo. Isso é uma mistura fantástica, né? Isso daí vem ganhando muita força, né? Começou lá atrás, em 88, 89, e vem ganhando muita força, e mais recentemente, mas o curioso é que a questão da complexidade que eu vou explicar não é filha, por assim dizer, do Santa Fé, ela é filha de uma nova geração já de econofísico. Ah, pós-Santa Fé? É, pós-Santa Fé. Em paralelo com esse movimento do Santa Fé, os físicos começaram a avançar muito na questão das redes e do Big Data. Tá. O grande nome disso daí, desse projeto, é o Albert Barabás, que é um físico que ficou conhecido pela análise das redes complexas. Que é um trabalho maravilhoso. E é interessante que desses físicos novos, né, dessa geração de redes complexas, eles estão muito interessados em bases de dados gigantescas. Tá. Então eles foram atraídos para a economia, porque a economia oferece bases de dados muito boas, né? E as bases de dados gigantescas, melhor do que o Excel aí, pro pessoal tirar conclusão. Não, são bases assim. A ditadura do Excel. O Excel é brincadeira de criança, né? Porque esses caras falam, tanto é que ninguém usa Excel. Não, não, eu estava brincando que a gente brincava com os cabezas de planilha, Mas agora não, agora você tem. Não, agora Big Data é outro nível de análise de dados, né? E então, esses econofísicos, eles começaram a ser atraídos pela discussão em economia por conta das bases. Por incrível que pareça, uma das maiores bases que a gente tem no mundo é a base de comércio internacional. Mas eles olharam aqui e falaram, meu Deus do céu, isso aqui é um prato cheio para fazer análise de Big Data e de ciência das redes. Tem alguns trabalhos no início dos 2000 já, de físicos estudando o comércio internacional pela ótica das redes E pela ótica do Big Data. Pela simples questão de que as bases são maravilhosas, por assim dizer. Porque só para dar um exemplo, nas refeites físicos, tudo que eles veem de dados, eles vão em cima. Tem uma rede lá que eles fizeram de rede culinária. Então eles pegam 55 mil receitas culinárias e constroem uma rede complexa de como os sabores se combinam com os sabores. Olha isso. Só para te dar um exemplo de onde vai a cabeça deles. Então tem muitos estudos em medicina, biologia, celular. Onde tem base de dados e onde tem possibilidade de aplicar metodologia, eles vão. E eles vieram para a economia meio que, vamos dizer assim, por ser atraídos por essa base de dados gigantesca que é a do comércio internacional. E tem vários papers, depois eu posso mandar as referências, já de 2002, 2003. E isso começou a ser publicado nas revistas de física, inclusive. Isso que é curioso. Isso aí não entrou nas revistas de economia, começou a entrar nas revistas de física. E esse Atlas da Complexidade, que a gente vai falar um pouquinho hoje, ele é fruto desse trabalho. Porque o Atlas da Complexidade foi feito por um físico chamado César Hidalgo. E por um economista que é o Ricardo Hausman, que já é conhecido, velho conhecido nosso. O César Hidalgo, ele foi orientado no doutorado pelo Albert Barabasi, que é esse físico das redes complexas. E um dos trabalhos do doutorado dele foi sobre a rede de comércio internacional. Ele também trabalhou com isso. E a partir do doutorado dessa rede que ele construiu, ele junto com o Hausman vieram com essa ideia da complexidade econômica. O que é a complexidade econômica? A complexidade econômica nada mais é do que o resultado que eles encontraram, olhando para as redes de comércio mundial, usando a metodologia de rede. Então eles têm um algoritmo empírico que classifica a complexidade econômica de cada país, usando as ideias de redes complexas. Ou seja... Você fala de complexidade econômica, estrutura de comércio exterior... É, agora eu vou explicar exatamente o que é a complexidade econômica. Eu até brinco que eles meio que roubaram esse nome de complexidade econômica, porque os economistas e os físicos do Santa Fé vinham uns anos já a CDL que fizeram econômica. E eles fizeram um algoritmo de barredura da base de comércio internacional e deram o nome disso de complexidade econômica. Foi até meio que se apropriaram disso. Mas o que é a complexidade econômica exatamente? Na verdade é um algoritmo muito simples. Ele pega essa base de comércio internacional, olhando a pauta de exportação dos países, e a partir da pauta de exportação eles fazem uma análise do que tem lá dentro da pauta. Se a pauta é diversificada, ou seja, tem muitos produtos, e os produtos que são produzidos e exportados são produtos de alta qualidade, mas não qualidade no sentido de juízo de valor. Qualidade no sentido de que poucos outros países conseguem produzir e exportar aquilo. Ah, tá, tá, tá. Entendeu? É uma pretensão empírica. Então eles chamam de... Na verdade os dois conceitos que eles usam são diversidade e ubiquidade. Equidade é porque todo mundo produz. Então, mas nesse primeiro conceito vale a inovação tecnológica, mas vale o salário baixo também. Nada disso entra no algoritmo. Ah, tá, tá, tá. Esse é o clube. Porque elas pegam a base, assim, só para te dar um exemplo dos números. Eu montei uma rede dessas com o autor meu lá no paper de 2013, que a gente fez uma rede com 120 países, 850 produtos que davam 2 milhões de ligações entre o que um país exportou para o outro país. Então se você extrapolar isso em uma conta simplista, a gente está falando de mais ou menos 100 milhões de ligações de comércio. Totalmente empíricas. Porque o que é a rede? A rede é assim, é o país e o produto. Então se o país exportou o produto, ele está ligado àquele produto. E a nomenclatura hoje é diversão? É, o STC, eles usam os dois padrões que publicam de comércio. O STC e o sistema HS. Por isso que o banco de dados é legal. O banco de dados de comtrade tem essa... Tudo isso com publica padronizada, etc. Então o algoritmo do Atlas é totalmente empírico, no sentido que ele varre essas bases, ele varre essas pautas e chega a conclusões sobre complexidade econômica da ótica de um algoritmo. Ou seja, o algoritmo não sabe se um submarino é difícil de fazer ou se uma plataforma de petróleo é difícil de fazer. O que ele sabe é que poucos países no mundo fazem submarino. Logo, ele atribui uma não ubiquidade para o submarino. A única divisão é essa? É, só tem isso. É o grau de ubiquidade e o grau de diversidade. Vou dar um exemplo do Atlas que ajuda a deixar mais claro. Singapura e Paquistão. A pauta de Singapura tem 135 produtos. A pauta de Paquistão e de Singapura tem 135 produtos, os dois. Só que a qualidade dos produtos que Singapura faz é muito mais elevada do que o Paquistão. Singapura faz, por exemplo, microcircuitos eletrônicos. Um quarto da pauta de exportação de Singapura é de microcircuitos eletrônicos. Então, quando o algoritmo faz essa varredura, ele descobre que a pauta de Singapura é tão diversificada quanto a do Paquistão, mas ela é menos ubíqua. Ela é uma pauta não ubíqua quando comparada à pauta do Paquistão. Aí o algoritmo atribui um número para isso que ele chama de complexidade econômica. Então, por exemplo, lá no Atlas, Singapura tem a complexidade econômica de 2 e Paquistão menos 2. Mas é uma varredura meramente empírica. E aí eles seguem fazendo isso daí para todos os países do mundo desde 1965. Então a beleza do algoritmo é que você pode analisar a evolução da complexidade do país. Por exemplo, o Brasil estava muito bem de complexidade até os anos 80. Depois, acabou a complexidade da economia brasileira. Até 80 tinha então? Tinha. Aliás, o pico da complexidade brasileira foi no final dos 80 e início dos 90. O seu índice bateu 0,8. Desde então ele vem afundando, está em zero. O Brasil começa a se parecer mais com uma economia africana, nesse sentido. Que são as economias que têm a menor complexidade da base de dados. Mas eu volto a frisar, é uma análise que parte da ciência das redes e parte de Big Data. Ou seja, não fica de antemão dizendo o que dá para fazer, o que não dá, o que é difícil, o que é fácil. Vem cá, só para ver, gráficamente, esse banco de dados é disponível? Disponível online, quem quiser entrar lá. Você fala do banco de dados trabalhado deles aqui. O banco de dados trabalhado deles. E é legal, é demais isso, porque tem dois bancos de dados. Tem um que está em Harvard e tem um que está no MIT. E o César Hidalgo, que é um físico, é interessante porque ele também mexe muito com... Ele está no MIT Media Lab. O MIT Media Lab é uma escola de mídias. Então eles têm lá um cruzamento de designers, de pessoas de ciência da computação, de economistas, de físicos. É um negócio totalmente interdisciplinário. E eles criaram uma plataforma altamente visual para enxergar tudo isso que eu estou te falando. Então você pode entrar na pauta de exportação de qualquer país em qualquer ano, lá que você acha tudo da hora, mas não só a pauta. Então como ferramenta de converse internacional já é um avanço absurdo. Você pode falar assim, ah, quero descobrir quantos bilhões de dólares a Malásia exportou para a Tailândia em 1971. Pauta. Instantâneo. É big data real time. E aí você tem que cadastrar? O que é? Nada. Entrou o Google, entrou, consultou, acabou. Olha só. Totalmente aberta a plataforma. Só que além disso, ele te fornece o resultado do algoritmo de complexidade também instantâneo para qualquer país em qualquer ano. Então você fala assim, ah, quero ver se o Brasil era um país complexo nos anos 70. Então você entra lá, Brasil em 1973, pau, já tem um índice de complexidade do Brasil. E por aí vai. Então você pode navegar à vontade. Pô, fantástico. Pode dar um link aí. E quais as conclusões que você tira aqui para entender a riqueza das nações? Então, aí o que é o... Por que eu fiquei motivado com isso daí? Quando eu olhei para esses dados, qual é o resultado dos dados? O resultado principal é o seguinte, os países mais complexos do mundo são os mais ricos e os produtos mais complexos são as manufaturas, especialmente as manufaturas de alta tecnologia. Você fala assim, bom, mas escuta, você não sabe, isso é óbvio. Tudo bem, mas não é tão óbvio assim, como você sabe. Quando vem um algoritmo e te mostra isso com Big Data para 50 anos, aí a história é diferente. Então eu olhei aquilo e falei, opa, isso aqui está me lembrando alguém que eu já li no Brasil. Então quando você começa a olhar o resultado dessa análise empírica, e tem inclusive a divisão, vamos dizer assim, divisão internacional do trabalho. Você vê que eles fazem uma rede que tem uma centralidade e uma periferia. Que é uma coisa até curiosa, já conto mais uma história rapidinho. No centro estão os países que produzem bens manufaturados e complexos. Na periferia, estão os países que produzem as commodities. Isso é um resultado empírico do Atlas. Eu olhei isso e falei, pô, mas isso aqui, desculpa, é prévio, o estruturalismo está muito claro aqui. Aí eu até fui, mergulhei mais nessa coisa e fui descobrir que os próprios físicos de redes, todos que analisaram as redes de comércio, chegaram a essa conclusão de centro periferia. Por quê? Porque centro periferia é um conceito chave de redes. A hierarquia das redes é tal que muitas delas se estruturam como rede, desculpa, como centro e como periferia. Quando eu fui conversar com o pessoal de redes, falaram, não, mas isso é básico de rede. Em geral, essas redes que eles chamam redes complexas scale free, que são as mais, são as mais violentas, por assim dizer, elas estão estruturadas sempre num centro e numa periferia. Isso era a conclusão dos físicos de rede complexa. Aí eu olhei isso e falei, meu Deus do céu, eu estou gritando, mas é possível que todas... A física é o caminho para... Mas tem uma coisa, quando a gente pega a economia, a economia tende a pegar tudo muito linearmente, progressivamente. E o físico, ele analisa em termos de rupturas. É, isso é uma outra discussão que vem dos sistemas complexos. Isso. Porque os sistemas complexos, eles são muito instáveis, eles são imprevisíveis, eles são dependentes de trajetória, eles têm o que a gente chama de esterese, ou seja, ele vai e não volta. Então, eles seguem caminhos distintos. Tem um livro muito bom nisso do Eric Ben Ocker, que eu te passo a referência. Ele é daquele IMET, do Instituto do New Economic Thinking do Soros, em que ele conta uma espécie de HPE na complexidade. Ele conta a história do pensamento econômico e inclui a complexidade nisso. E aí, a crítica que ele faz da teoria mais mainstream é que ela se baseava muito na física do século XIX, início do século XX. Enquanto que a nova física, que é a física dos sistemas complexos, das redes, que é uma física após os anos 50, está chegando agora na economia via complexidade econômica. E aí, os melhores animativos de tudo ajudaram. porque daí, inclusive, quando começou o Santa Fe com o Brian Arthur, o que eles mais gostavam de estudar era o mercado financeiro. Isso. Porque o mercado financeiro é por excelência o objeto de estudo de um sistema complexo. Porque você tem múltiplas interações, agentes com várias estratégias, o sistema é imprevisível, ou seja, é exatamente o que é, uma das melhores definições do que é o sistema complexo é o mercado financeiro. Tá, tá. Paulo, você pega aqui, você faz um histórico aqui das grandes discussões aqui, o sistema em Rodin, Celso Furtado, Clunanidam, o que que te dá de visão nova ou, digamos, esse estudo aqui dos sistemas complexos confirma visões, como é que você faz o link aí dessas discussões históricas com essas novas metodologias? É, quando a gente estuda os clássicos do desenvolvimento econômico, esse que você citou, a gente vê que um dos pilares do pensamento deles era a estrutura produtiva. Ou seja, um país é rico ou pobre dependendo da estrutura produtiva que ele tem. Um país rico nada mais é do que um país que tem uma estrutura produtiva sofisticada e avançada. E um país pobre é um país que tem uma estrutura produtiva retrógrada e atrasada. Então isso está muito claro na cabeça deles, todos eles, todos eles. Se você pegar todos os economistas clássicos do desenvolvimento, inclusive o Furtado aqui... Mas quando você pega as discussões do Rosstein-Rodin e o Furtado, ele pegava especificamente em cima da relação de troca só, entre... É, tem essa discussão dos termos de troca declinante, que está lá muito forte, inclusive esses economistas foram criticados porque depois tem milhares de estudos que tentam mostrar empiricamente se há uma tendência declinante dos termos de troca ou se não há. Mas isso é uma vertente da discussão. A outra vertente é do tipo de estrutura produtiva. Então, a meu ver, e isso que é legal que o Atos da Complexidade mostra, o problema das commodities não é o termo de... não é a oscilação dos termos de troca. Porque às vezes você tem um boom. Por exemplo, o minério de ferro sai de 20 dólares e vai para 230. O petróleo vai de 50 dólares para 130. Às vezes você tem uma fase de termos ascendentes e termos declinantes. Mas a questão não é essa. A questão é que tipo de estrutura por trás você tem. e que para ele estava claro que uma estrutura industrial era uma estrutura mais produtiva do que uma estrutura agrícola ou de serviços tradicionais e não sofisticada. Então, tem duas vertentes. Eu acho que essa vertente do termo de troca de cliente acabou sendo excessivamente explorada, sendo que na verdade o foco era esse. Era a estrutura produtiva que tinha que ser analisada. E a história que você pode ter uma economia puxada só pela agroindústria não existe porque a agricultura como participação do PIB por exemplo no Brasil é 5%. O agronegócio é 20%. Mas ainda assim se você pegar o agronegócio ele é processamento de comórias. Tudo bem, é melhor do que a agricultura do ponto de vista de geração de valor adicionado. Mas está muito aquém de tecnologia, de maquinário, de você fazer o trator, fazer o fertilizante, fazer a colherdeira e assim por diante. Então, essa discussão acabou se perdendo um pouco. Eu acho que os economistas se perderam um pouco nisso. eles ficaram debatendo se os termos de troca caíam ou não e eles esqueceram o melhor que é o mais importante que era que tipo de estrutura produtiva produz comóides e que tipo de estrutura produtiva é capaz de produzir um avião. Isso que o Atlas mostra porque pela empírica ele chega lá. E o Atlas, dá para estabelecer uma correlação entre a complexidade e o câmbio? O Atlas não faz isso. Eu faço isso no livro. Ah, você faz. Eu discuto isso no livro e depois o Atlas, o Atlas é de 2011. Tem uma onda de trabalhos que já começam a fazer isso daí. Tem alguns papers que eu posso te mandar que mostram que a trajetória do câmbio real influencia sim na trajetória de complexidade. Já tem trabalhos que mostram isso. A economia, será que não... Eu estava vendo... Eu estou terminando um livro na biografia e daí você tinha nos anos 50 já Roberto Campos mudando em tudo vendo o milagre o futuro milagre coreano mas já vendo no câmbio o ponto central. O que acontece com a teoria econômica? A ponto de pegar pontos centrais que nem esse e jogar para o segundo plano substituindo por teses pretensamente sofisticadas que fogem dos princípios básicos eu sou suspeito meu doutorado foi sobre isso sobre o efeito do câmbio no desenvolvimento econômico. Mas eu acho que uma coisa que eu gosto muito dessa perspectiva dos sistemas complexos é que eles são muito data driven eles te obrigam a olhar a realidade dos dados. Enquanto que os economistas muitas vezes naquele modelo lógico dedutivista eles ficam muito construindo mundos a partir dos axiomas que eles escolheram. Então quando você fica axiomático demais na verdade no fundo você está só conversando com seus axiomas. você vai se distanciando da análise dos dados e da realidade. Claro que tem a parte economérica e tal não estou dizendo que os economistas não fazem análise empírica mas eu acho que se você se enamora demais dos axiomas você passa a dar menos valor por exemplo esse negócio da complexidade que eu estou falando o Atlas ele foi feito pelos físicos ele é data driven os dados mostraram isso. E mostra a perspectiva histórica que também deve ser tem. A perspectiva histórica e o câmbio é chave por que o câmbio é chave isso eu escuto com bastante detalhe nos capítulos do meu livro o câmbio é chave porque os bens complexos eles são via de regra os manufaturados e portanto são bens transacionáveis então quando o câmbio aprecia muito o que acontece a rentabilidade de produção e exportação desses bens cai se o câmbio é preciado demais o país só consegue produzir e exportar comodidades o que é ruim do ponto de vista da complexidade porque todas as comodidades são não complexas o que o algoritmo de complexidade mostra é que os países menos complexos do mundo são parece até piada soja petróleo minério de ferro cacau quando você olha de novo o algoritmo empírico te traz esse resultado petróleo holandesa exato tanto é que um dos capítulos que eu trato no livro é o Bresta ficou até de até discutir com eles que o capítulo é a doença holandesa é definida como perda de complexidade econômica para mim a doença holandesa é de maneira muito clara a regressão da complexidade econômica do país a Bresta falou não, 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 não tem nada a ver com complexidade não, não, não tem tudo a ver tem tudo a ver então, mas uma coisa que chama atenção os economistas quando falam não tem que ter câmbio o empresário tem que mexer em inovação mas o câmbio ele define a relação a relação entre a compra de inovação externa o câmbio é lucro o câmbio é o lucro do exportador e da produção industrial então quando ele tem lucro ele vai inovar vai investir vai melhorar a maquinagem vai melhorar a tecnologia quando ele não tem lucro ele não vai comprar a máquina porque tem esse argumento de que quando o câmbio é preci a máquina fica barata a máquina fica barata mas a margem de lucro dele desapareceu Paulo tem uma relação entre o lucro e a máquina eu lembro em 2003 quando o câmbio foi lá para o espaço eu entrevistei o pessoal daquele polo de produtos méritos odontológicos de cantinas e veio uma pequena empresa eu estou conseguindo ganhar de coreanos em vários mercados por quê? primeiro fator o preço obviamente mas se aquele preço fosse mantido no momento seguinte ele estaria agregando inovação não mais ele estaria ganhando escala é isso porque esse é o ponto você precisa ser catapultado para ganhar escala para daí conquistar o mundo você tem que ir para o mercado mundial mas não para ficar só no Brasil também então o câmbio ele é essa catapulta que vai te levando adiante claro que assim quando você já domina uma tecnologia e já tem uma escala aí o câmbio não é não tem tanta importância mas antes de ter a escala você tem que ter o câmbio o pessoal fala não, você tem que ter a escala e não o câmbio o modelo coreano mostra claramente isso aí foi o pilar do modelo coreano foi deixar o câmbio competitivo e como é que você veio desse quadro aí de volta para a seação do cambial a indústria tendo um peso cada vez menor na África nosso destino com um certo desespero é a situação é dificílima porque primeiro que enfim tudo isso que a gente está discutindo a maioria dos economistas não acreditam não gostam disso essa discussão do câmbio é uma eterna discussão e é curioso porque até lá fora se você pegar caras como John Williamson John Williamson que é o pai do conselho de Washington para ele está muito claro que o câmbio é fundamental sem câmbio competitivo não tem desenvolvimento econômico ele escreveu o que eu sei ele chama de exchange rate approach to development o cara é suspeito claro e muitos outros mas no Brasil não é difícil no Brasil as pessoas não acharam como você explica porque com todas as observações que você vê em todo lugar nos momentos que você tem alguma estilingada o pessoal se distrai de uma estilingada de câmbio você vê o fornecimento no Brasil tem um belo exemplo disso que foi a preços de hoje o câmbio em 2002 ele foi a 7 reais inflacionado a preços de hoje e houve uma explosão de produção industrial se você pegar o gráfico da produção industrial brasileira ela deslancha em 2003, 2004 até 2005 ela vai deslanchada aí em 2006 ela começa a dar uma cambaleada aí ela estabiliza até 2008 depois ela afunda na crise se recupera mas nunca mais volta nem ao patamar de 2006, 2007 então esse boost que o câmbio deu em 2002, 2003 apareceu na produção industrial brasileira de forma muito clara até 2005, 2006 com essas pessoas que você conversou lá em Campinas todos os polos todos os clusters brasileiros responderam a essa desvalorização fundamental da taxa de câmbio mas quem fez isso foi a crise foi a de 2002 para 2003 sempre assim quando você pega nos anos 30 lá foi o choque adverso foi quando deu a moratória brasileira que o Getúlio foi obrigado a segurar o fluxo de capitais e o fluxo de capitais veio isso é entre os economistas é conhecido como o processo de industrialização a partir de choques adversos é uma coisa antiga isso é uma história econômica do início do século XX e qual a dificuldade por que que um país que nem Coreia e China conseguiram criar toda uma dinâmica vendo o câmbio como ponto central e o Brasil nunca conseguiu o Brasil conseguiu até os anos 80 sim até o início dos 80 até o início dos 80 mas quando você pega o regime democrático o que que é é o capital financeiro eu costumo brincar que o câmbio apreciado é uma espécie de uma morfina uma droga muito boa porque quando ele começa a se apreciar a inflação cai aumenta o poder de compra os salários reais aumentam em dólar então te dá aquela sensação boa é difícil você lutar contra o câmbio apreciado a própria sociedade vamos dizer assim defende o câmbio apreciado no limite se você pegar as metas inflacionárias no fundo a única eficácia é o câmbio mesmo apreciado você pode olhar isso desde os anos 90 sempre que o câmbio aprecia a meta fica dentro a inflação fica dentro do segundo da meta e aliás vai acontecer esse ano de novo se você pegar pela medicina é como se fosse usar sanguessuga para cortar febre é funciona é a própria morfina também ela alivia e tal mas quer dizer o seu organismo não está saudável então é difícil porque isso tem uma discussão de populismo cambial dos anos 80 para usar também dois nomes insuspeitos o Dornbusch e o Sachs eles tem um livro que é a macroeconomia do populismo foi um livro editado pelo Dornbusch pelo Sachs nos anos 80 tem inclusive um artigo lá do Bressa e aí eles mostram isso eles falam olha o populismo cambial é uma forma de populismo muito violenta e é um populismo que 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 atrai o mercado também no processo de apreciação você tem ganhos também é assim o mercado eu costumo brincar que o mercado sabe ganhar de qualquer maneira basta tomar a posição certa quando você tem juros altos de caminho baixo é fácil é mas tem gente que perde também o mercado também é também também perde dinheiro também erra e o livro já foi lançado o livro está indo para a gráfica está saindo pela editora Contraponto deve estar disponível para vender agora na primeira quinzena de abril foi interessante porque eu fiz duas coisas a partir do livro um foi um projeto de crowdfunding de financiamento coletivo que funcionou muito bem que a Contraponto me procurou porque a ideia deles lá no pipeline deles era imprimir o livro só no final do ano e aí eles me procuraram e falaram Paulo vamos fazer um crowdfunding que a gente reúne as pessoas e tal e consegue imprimir mais rápido e aí foi um sucesso o crowdfunding conseguimos arrecadar todo o dinheiro para imprimir o livro em 20 dias olha só eu estou com três livros aí que tu sai e além disso eu montei um curso online tem muita gente que estão me pedindo para explicar essas coisas então eu montei um curso online que explica o curso online o que é? são vídeos são vídeos numa plataforma eletrônica que você entra lá e aí tudo isso que eu estou falando eu gravei 20 horas de vídeos explicando essas ideias explicando o livro e quando é a gente já pegou esse tipo de está pegando está pegando boa boa porque com essas novas mídias e com a tecnologia é muito fácil as pessoas me queriam para explicar eu tenho tempo eu dou aula no GV estou no banco eu mando procura então eu falei vou fazer o seguinte eu vou gravar todas as aulas todos os vídeos no fim de semana vou colocar em uma plataforma eletrônica e você entra lá e faz o curso e é super simples hoje em dia a velocidade de conexão na internet e a capacidade de compressão de mídia é muito boa você pôs que é o YouTube eu pus no Vimeo depois eu te mostro os detalhes é muito simples fazer isso aí o crowdfunding eu fiquei surpreso eu falei nossa é incrível isso porque eu imprimi o livro no final do ano vou falar com o meu editor em 15 dias estava financiado o livro e é uma coisa legal porque a editora ela também dá benefícios então ela deu 40% de desconto no preço de capa para quem entra no crowdfunding você não tem você não tem que pagar para a distribuição e para a livraria exato é boa boa então tá bom Paulo obrigado tchau 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 tchau